Oi gente, vou mostrar aqui rapidinho nesse vídeo, ó. Eu vou montar essa cestinha, coração, ó, tá vendo? Aqui eu, foi eu que fiz mesmo, eu tirei aquelas ondulação, né, que vem das nossas caixinhas de cosméticos que chega e ficou assim ondulado. Fiz um coração de base, ó, porque ela tá toda rústica e eu deixasse mesmo. Essas palhinhas aqui eu recortei revista velha, né, e coloquei aqui dentro. Então, nesse kit aqui é pra minha filha, tá? Ela tá fazendo aniversário e eu vou montar esse kitzinho pra ela. Aqui eu vou colocar, ó, um body splash todo dia, né, cereja e avelã. Aí eu vou colocar essas coisinhas de pincéis que eu comprei na Shopee. Nesse kit também vai esse brilho labial, ó, da Color Trend, da Avon. Ela não gosta muito de batom, ela gosta de coisa mais simples. E eu vou com esse sabonete aqui do Sense, que é da Jiquiti também, vou colocar nesse kit. Então, ó, no sabonetinho eu coloquei essa tagzinha, tá? E agora eu vou pôr o lacinho, ó, com essa tagzinha aqui, ó. E assim ficou meu kitzinho pra ela, né? Ela tá completando 17 anos. Então, à noite, quando ela chegar do colégio, eu vou dar ela esse kitzinho. Tá, meninas? Um cheiro. Tá, meninas? Um cheiro.